E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você que tá chegando aí, deixe o like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e ative o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. Bora aí pras informações do Palmeiras de hoje, tá? Eu vou falar sobre o treino aberto do Palmeiras aqui, uma polêmica que surgiu ontem aí nas redes sociais e vou falar também aí sobre o jogador que o Palmeiras tá querendo contratar, beleza? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então, bora lá. Vou começar falando aí sobre o treino aberto do Palmeiras, que deu uma polêmicazinha ontem nas redes sociais, porque estava todo mundo esperando que o treino aberto iria ser pra todo ou qualquer torcedor que quisesse acompanhar. Mas não, gente. Palmeiras fez aí apenas para sócios torcedores, tá? E o pessoal muito revoltado na página oficial do Palmeiras. Vou deixar a minha opinião aqui. Quero que vocês deixem a opinião de vocês. É um assunto delicado. Acho que 90% vai até concordar comigo, mas 10% não. Então, eu vou deixar a minha opinião sobre esse assunto, tá? O treino vai ser 10 horas da manhã, em plena sexta-feira. Mas o Palmeiras vai abrir exclusivamente para sócios torcedores. O horário já é um pouco complicado. A maioria deve estar trabalhando, provavelmente, né? Inclusive, pra pagar o Avante precisa trabalhar, não é não? Eu vou falar aqui da parte financeira e depois eu falo aqui do programa Avante, tá? Eu sei que muita gente vai falar, ah, é legal o Palmeiras tá fazendo isso para o sócio torcedor. Mas, gente, se o Palmeiras é de todos, então todos deveriam ter acesso a esse jogo treino. Porque, normalmente, quem vai estar em casa de boa, em plena sexta-feira, 10 horas da manhã, é aquele cara que tá desempregado ou tá passando por uma certa dificuldade financeira. Eu não sei o valor que ia custar esse ingresso por torcedor, se ia ser um quilo de alimento, mas eu acho que esse tipo de torcedor que estaria presente aí numa sexta-feira, às 10 horas da manhã, tá? Normalmente, quem tem Avante, provavelmente, vai estar trabalhando. Não trabalha, não, pra ver se não consegue pagar o Avante. Então, gente, eu achei ruim, tá? Não gostei dessa atitude do Palmeiras, porque eu queria mesmo que o Palmeiras estivesse aberto pra todos. No momento, hoje, eu não sou mais sócia do Palmeiras, já fui por muitos anos. E o meu motivo também entra um pouco financeiro, mas eu vou falar da parte que o sócio Avante, gente, é muito complicado, tá? O programa, o sócio Avante, não trata as pessoas como deveria tratar, o atendimento é péssimo. Fora que, quando você vai lá, você tem uma frequência de jogos e tem aquelas estrelinhas, que é o tal de Rattin, Rattin, eu não sei falar inglês, caramba. Enfim, aquelas estrelinhas lá. E, normalmente, quando você vai olhar, do nada, eles baixam pra 50%. E pra você ter acesso à primeira venda, você tem que ter 100% das estrelinhas, né? Então, eles abaixam, não te dão nenhuma satisfação. Gente, é horrível, é horrível quem depende do sócio torcedor, tá? Tanto que eu vi muita gente abandonando o Avante por conta do atendimento péssimo deles, tá? E não pela situação do Palmeiras, nem nada do tipo, mas assim, então tem os dois lados, tá? É o Avante, é péssimo no atendimento. E tem o outro lado, que... do financeiro. Todos vão falar, ah, mas tem programa de sócio Avante que é 10 reais. Esse que é 10 reais, pra quem vai frequentemente nos jogos, não compensa. Por quê? Porque os benefícios são praticamente nada. 10 reais estaria apenas mesmo ajudando o clube, porque na hora da compra, de você comprar o ingresso, eu estou dizendo pra pessoa que frequenta muito o estádio, é bem ruim. Agora, a pessoa que mora longe, tá? E tem o sócio Avante, apenas de 10 reais, pra ajudar um pouco mais o Palmeiras, aí compensa a pessoa que não vai, não frequenta o jogo, então é uma maneira dela ajudar, mas pra comprar ingressos e estar sempre no Allianz é complicado. Então, eu não gostei disso que o Palmeiras fez, é apenas a minha opinião, você pode deixar a opinião sua aí, se vocês concordam com isso. Eu não concordo, pra mim tinha que ser pra todo mundo, todo mundo merece assistir um jogo do Palmeiras, mesmo quem não é sócio Avante, beleza? Então, eu queria trazer esse assunto pro canal, é um pouco polêmico, mas eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante, belezinha? Só lembrando também que nós temos um novo parceiro aqui no canal, que é a OnxBet, então você pode participar, pode ganhar dinheiro, ainda hoje aí, com a OnxBet. É só se cadastrar no link que eu vou deixar fixado aqui no comentário, utilizar o código PALESTRINA, e aí, gente, vocês farão um depósito mínimo, e vocês poderão ainda ganhar também uma camisa oficial do Clube do Coração de vocês, porque aqui tem gente de outros clubes que me acompanha, então a camisa é a escolha de vocês. É fácil, gente, é só vocês se cadastrarem na OnxBet, utilizarem o código PALESTRINA, aí automaticamente vai criar um usuário pra vocês, vocês pegam esse usuário, tiram a print do usuário de vocês, faz um depósito mínimo, gente, mínimo aí, de 20 reais, não sei o tanto que vocês vão querer, utilizando o código PALESTRINA, vocês ganham o dobro. Então, se vocês fizeram um depósito mínimo de 20, vai ganhar 40, fizeram 50, ganha 100 já pra começar. E aí, vocês me mandem um print lá no Instagram, tá? Que vocês fizeram tudo bonitinho, que automaticamente vocês já estarão participando da promoção, e aí vocês poderão ganhar, ganhar uma camisa oficial à escolha de vocês. Então, corram lá pro meu Instagram, que eu vou explicar melhorzinho como isso pode funcionar. Dado o recado? Então, vamos aí pra segunda informação, que saiu ontem à noite, né? Todo mundo virou uma loucura a internet, o mercado da bola do Palmeiras aí a todo vapor, e estava até silencioso demais. Ontem eu ia comentar isso no vídeo pra vocês, eu acabei esquecendo de comentar que estava silencioso, né? O Palmeiras tinha contratado o Vina, e depois parou de falar de contratações. A notícia que chega aí é que o Daniel Munhoz foi sondado pelo Palmeiras, né? Sondado não, já tem uma proposta oficial pra ele, e basta aí o Atlético Nacional decidir se vai liberar o jogador ou não. Uma boa notícia, tá, gente? Ele não foi relacionado pro próximo jogo do Atlético, ele não tá machucado, ele não tem cartões. Será que isso vai se concretizar aí durante a semana? Ou será que isso vai virar uma novela? Bom, gente, eu trouxe aqui, eu fiz esse vídeo que eu queria trazer pra vocês aqui, as características desse jogador, tá, que muita gente não conhece. Eu, basicamente, fui ver aí os lances dele na internet. Eu me lembro dele vagamente jogando contra o Palmeiras na Florida Cup, tá, mas não prestei muito atenção. Mas o Palmeiras gostou muito dele, atuando contra o Palmeiras, e por isso que o Palmeiras foi atrás desse lateral direito. Ainda bem, né, ninguém aguenta mais o Marcos Rocha. Bom, eu vou falar as maiores características aqui dele, tá, gente? Ele é um lateral ofensivo. Gente, quando eu digo ofensivo, lembra que eu falava pra vocês aqui que eu sentia falta daquele jogador raiz que ia na linha de fundo, que fazia cruzamentos certos, né, que fazia infiltrações dentro da área, tá, e não apenas aquele jogador defensivo que fica só lá atrás. Lógico, ah, o Felipe Melo vai ter que cobrir ele quando ele for pro ataque, né, mas isso é detalhe, é um jogador novo, tem 23 anos, então ele tem perna pra ir e tem perna pra voltar também, ao contrário do Marcos Rocha. Ah, vocês vão me falar, o Marcos Rocha também é um lateral ofensivo. É, gente, mas o Marcos Rocha vai, muitas vezes não acerta o que vai fazer, né, porque quase não acerta um cruzamento, e aí ele não tem perna pra voltar e fica aquela avenida toda, né, então a característica dele é ser rápido também, então ele pode ir e voltar rapidamente e não vai deixar o Palmeiras sofrer aí, né, num contra-ataque. Além de ter um poder muito forte de marcação, porque ele é alto e forte e ganha as maiorias das disputas aéreas, tá, dentro da área ali. Além, gente, de ser um lateral goleador, quando eu disse pra vocês que ele era ofensivo, é porque o cara é ofensivo mesmo, é quase um ponta, tá, ele acumula um certo tanto de gols, eu até esqueci de anotar aqui pra falar pra vocês, nessa temporada de 2019, mas ele, gente, vocês verem ele jogando, se ninguém tivesse, eu fui ver os vídeos, eu fui assistir os vídeos, né, dele, se você ver ele jogando ali, se ninguém falar pra vocês que ele é um lateral, vocês vão achar que ele é um ponta, tá, de tão ofensivo que ele joga, e quanto ele vai ajudar ali na frente, né, Dudu agradece, vocês não acham? Além de tudo, ele ainda foi convocado ano passado pela primeira vez para a seleção, né, gente? Então, nós teremos aí um cara que é capitão do Atlético Nacional, eu sei que vocês vão me dizer aí que vocês têm trauma de jogadores colombianos, mas, gente, vamos ter calma, né, e tomara que isso se concretize. A pergunta que fica, com a vinda do Vinas, com a vinda aí, talvez, né, do Daniel Munhoz, quem vai ser os laterais que vão ser negociados aí, né, provavelmente durante essa temporada, eu acredito que o Palmeiras não vai ficar com seis laterais, né, ainda tem o Esteves da base. Quem vocês acham que o Palmeiras deve negociar? Quem que vocês negociariam? Diogo Barbosa ou Vitor Luiz? Marcos Rocha ou Mike? Quem vocês deixariam aí para substituir, sei lá, o Vinas, o Daniel Munhoz, porque o Vinas chegou para ser titular, se o Daniel Munhoz vir, também vai ser para ser titular, e quem vocês deixariam na reserva desses daqui que eu citei. Deixem aqui o comentário de vocês, deixem aqui se vocês estão felizes aí com essa possível, né, contratação que o Palmeiras pode estar fazendo nos próximos dias, que isso não vire uma novela que logo, logo, eu possa noticiar aqui para vocês que é oficial. Deixem aqui o comentário se vocês ficaram felizes ou não se vocês buscariam outro lateral aí no mercado. Vocês sabem que aqui no Brasil, né, está muito escasso de lateral direito, e então eu acho que esse atleta aí a gente pode ver com bons olhos, além de ser um atleta que não é muito caro, apesar de que o Palmeiras fez uma proposta oficial e parece que o Atlético Nacional achou um pouco, é muito, achou baixa, né, então o Palmeiras provavelmente vai aumentar essa oferta, e quem sabe nos próximos dias eu trago a informação aqui que o Palmeiras tem um novo lateral direito e é que a gente falou aqui que a gente queria contratações pontuais, né, e provavelmente isso está acontecendo. Então deixa o comentário de vocês aqui que é sempre muito importante, qualquer nova informação eu trago pra vocês. Obrigada por ter ficado assistindo o vídeo até o final, um beijo e avante palestra!